Bem-vindos ao primeiro dia de aula, crianças! Vocês devem estar muito felizes e empolgados, não é? Sim, professor, a realidade! Que bom! Vamos prestar bastante atenção nas aulas pra vocês tirarem notas boas, pro ano passar bem rápido, pras férias chegarem logo e... todos conseguirem sorrir novamente. Sim, professor, a realidade! Por isso, a fotossíntese é tão importante. E agora, pra finalizar, a atividade será em dupla. Escolha um coleguinha. Todos já formaram suas duplas, menos o irmão do Jorel. Então, ele vai ajudar nessa atividade segurando a samambaia. Vai lá, bigode! Não é legal zombar do coleguinha com o bigodinho! Mesmo que ele esteja ridículo. Falei, Adelaide, soca aqui! O que é isso, irmão do Jornal? É meu novo cumprimento, professor! Irmão, Jornal, fale agora com essa gracinha! Desculpa, tia Adelaide. Foi sem querer. Eu só tava mostrando meu novo cumprimento maneiro. Isso não foi engraçado! Se vocês não pararem de rir, eu vou chamar... Filá-se! Hoje é o primeiro dia de aula! E você já tá fazendo paderna, irmão do Jorel! Qual é, diretora do aula? Beleza? Arroba docinho sem açúcar. Desafio mordemito na queimada mortal. Ha, ha, ha! Ei, o monstro vai sair da jaula, hein? Cuidado! Tchau, tchau!